Abertura Peço aos vereadores que desliguem os seus celulares. Com a proteção divina, declaro aberto os trabalhos extraordinários desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que prestigiam os trabalhos do Legislativo Municipal. Iniciando nossos trabalhos, gostaria de solicitar do vereador Renato Baena a leitura de um texto bíblico. Senhoras, vereadores, senhor presidente, vou ler o texto. Gênesis 4. Caim e Abel. Adão conheceu Eva, sua mulher. Ela concedeu e lhe deu a luz. Caim lhe disse, gerei um homem com o auxílio do senhor e a seguir deu também a luz a Abel, irmã de Caim. Abel foi pastor e Caim lavrador. Ao fim de algum tempo, Caim apresentou ao senhor uma oferta de frutos da terra. Por seu lado, Abel ofereceu primeiros gêneros do seu rebanho e as suas gorduras. Dele o senhor olhou favoravelmente para Abel e para sua oferta, mas não olhou para Caim e nem para sua oferta. Caim ficou muito irritado e o rosto transtornou-lhe. O senhor lhe disse, Caim, por que está zangado e o teu rosto está abatido? Se procederes bem, certamente voltará a erguer o rosto. Assim somos nós, vereadores. Jamais deixaremos de cair. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita para o expediente da presente sessão. Projeto de resolução nº 002, barra 2012, de iniciativa da mesa diretiva, que revoga a resolução 01 de 2 de março de 2010. É só, senhor presidente. Informo aos senhores que o projeto de resolução nº 02, barra 2012, será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de pareceres. Nada mais constando, encerro nossos trabalhos extraordinários desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e munícipes aqui presentes e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária que será realizada no dia 28 de junho de 2012, às 14h, no plenário desta Casa de Leis. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado.